E hoje temos truque da Pacheca, vou mostrar pra vocês como eu faço esse delineado mais gráfico, mais pá! E são truques bem fáceis que você pode adaptar para o seu tipo de olho, então, vamos lá! O primeiro truque é a escolha do delineador, eu tô sugerindo um delineador em gel, porque esse tipo de produto, a textura do produto, deixa a aplicação muito mais fácil. Eu tô usando esse que é da Luizance, super baratinho e que funciona super bem. O segundo truque é aposte em boas ferramentas para delinear. Esse tipo de pincel que é curvadinho na ponte, bem fininho, é ótimo pra fazer o primeiro traço, que é aquele traço do rabinho do gato, digamos assim. Esse daí, gente, nem tem marca, eu comprei nessas lojinhas de maquiagem, foi muito baratinho. Olha só, e começa traçando em direção, puxando do canto externo em direção à ponta da sobrancelha. Mas o principal é prestar atenção nessa hora, na hora de voltar o traço pro contorno do olho. Gente, tem que respeitar a dobrinha do côncavo. Veja ali bem onde tá a seta, tá vendo? É ali naquela parte que meu olho, quando eu abro, ele começa a ficar enrugadinho pra dentro, digamos assim. A pálpebra ali, ela entra. Então, ali é o meu limite pra fazer o tracinho voltar. Assim, eu vou conseguir o traço mais largo e vou evitar aquele efeito de, quando abrir o olho, o delineado ficar cortado. Depois, feito esse traço, feito o esboço, é só preencher o traço com um pincel mais largo. Tô usando um outro pincel, porque com aquele fininho ia demorar um ano, né? Pra pintar todo esse delineado mais gráfico. Esse pincel que eu tô usando é o W113 da Macrylan. É um pincel ótimo também pra fazer isso, porque eu consigo preencher o delineado mais rapidamente do que se eu tivesse usando aquele mais fininho. Mas eu consigo também fazer um pouco de contorno, porque ele também é fininho, tá vendo? Então, eu tô aproveitando pra engrossar um pouco mais, pra deixar o traço da parte de cima bem retinho, bem retinho. Porque é isso que vai deixar um efeito mais gráfico nesse delineado. E olha só, tá quase pronto, gente. Olha, eu mal editei esse vídeo. O tempo que eu levei pra fazer esse delineado é esse tempo que eu tô aqui com vocês, mostrando como foi feito. Olha, gente, nesse ângulo dá pra ver bem que o traço de cima tá bem no limite do côncavo, tá vendo? Se eu fosse um pouquinho mais pra cima, que ele dobrava junto com o meu olho. E aí, eu quis aumentar um pouquinho, então eu vim com o pincel fininho por baixo. Porque na parte superior do delineado eu já tô no meu limite, então eu venho por baixo. E se eu quiser aumentar e engrossar, vai ter que ser por ali. E, gente, é isso. Tá pronto o delineado. Se você gostou, não esqueça do meu joinha, compartilha com as amigas e te espero no próximo vídeo, tá bem? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!